São Paulo, 5 de abril de 1927. Luiz, você não me escreve mesmo, não é? Pois amor de paulista não quebra assim à toa, não. Venho te contar uma quase verdade já. Desconfio que parto no mês que vem para esses nortes de vocês. Pouca gente sabe. Câmara Cascudo e Mário de Andrade, um dos ícones do modernismo, trocaram correspondências por mais de 20 anos. 17 de abril de 1927. Natal. Domingo de Páscoa. Mário, você já deve saber que não o esqueci e que estava doente. Gente que eu quero bem, fico querendo toda a vida. Sem escorrego, sem tropeço, sem queda. O movimento que surgiu em São Paulo e também inspirou o Potiguares é o tema do evento que acontece até sexta na UFRN. A gente ficou sabendo e conhecendo melhor a partir da leitura das cartas mesmo. E aí a gente descobriu uma amizade, uma relação realmente que a gente não sabia. Não sabia que o modernismo tinha chegado dessa forma no Rio Grande do Norte. Eu achava que era uma coisa muito mais de São Paulo ou um pouco de Recife também, porque tiveram alguns movimentos lá durante esse período. Mas aqui no Rio Grande do Norte eu descobri fazendo a pesquisa mesmo. O que começou como uma espécie de intercâmbio cultural virou uma amizade para a vida inteira. Entre viagens pelo Norte e Nordeste do país, Mário de Andrade, claro, fez uma parada em Natal e visitou o Câmara Cascudo. Impressionado com o acervo do mestre Potiguar, Mário de Andrade descobriu um Brasil que não conhecia e que precisava ser devidamente registrado para as futuras gerações. Mais tarde, depois dessa viagem que o Mário de Andrade faz até Natal, ele terá um cargo relacionado ao governo de São Paulo e vai então coordenar a missão folclórica para a região Norte e Nordeste do país. Uma série de pesquisadores então viajam e empreendem pesquisas relacionadas às manifestações culturais, relacionadas à oralidade, à musicalidade, às danças, que o Mário de Andrade nomeia como danças dramáticas brasileiras. E todo esse período é entremeado pelas correspondências com o Câmara Cascudo. A programação do evento traz diversas abordagens para discutir o tema modernismo. Quatro horas da tarde, no teatrinho aqui do The Art, nós teremos a apresentação de um espetáculo, que é uma aula espetáculo da atriz Bárbara Biscaro, de Florianópolis. Se chama Menina Boba e é baseado num livro da Oneida Alvarenga, que foi uma colaboradora do Mário de Andrade. E na quinta-feira é a finalização do evento, começa às duas e meia da tarde. Nós teremos uma mesa de debates com professores pesquisadores do The Art, professora André Carrico, do curso de teatro, professora Regina Jorras, da artes visuais, professora Teodora Alves, da área de dança. Teremos também um pupurri, algumas cenas do espetáculo Descaminhos, do grupo de dança da UFRN, dirigido pela professora Teodora Alves, que também é baseado nas correspondências e na vinda do Mário de Andrade a Natal, as correspondências com o Câmara Cascudo. E teremos também um vídeo performance da professora Naira Ciotti, que fecha o dia de hoje, que foi feito especialmente para o evento, baseado também num livro do Câmara Cascudo a respeito da culinária.